A gente vai começar o Jornal de hoje, a gente já está há uma semana nesse tema sobre as manifestações que ocuparam as rodovias, não só do Paraná, mas do Brasil todo e migraram também para o perímetro urbano, em frente a tiros de guerra e também de quartéis que a gente tem aqui pelo Brasilzão afora. A gente traz hoje a questão dos manifestantes que seguem na frente do tiro de guerra daqui da nossa cidade. Vou até pedir para o Samuca começar ilustrando com algumas imagens. A gente vai trazer já a nota da Prefeitura de Maringá, o que disse o prefeito Ulisses Maia também, mas houve essa situação. O pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana foi até ali ao tiro de guerra, ali na Avenida Mandacaru e foi retirar alguns cones e ali o pessoal pegou os cones de volta. Basicamente, eu acho que acabou ficando para a Carioca, acho que acabou com mais cone fora do que dentro, quando a caminhada chegou mais lotada de cone e foi embora com menos. Talvez ali se a gente for parar para fazer a conta direitinho, dá para ver tranquilamente pelas imagens. E daí, essa é uma situação, um agente público que foi lá, está fazendo seu trabalho, basicamente, o pessoal ali, pegou alguns cones, o rapaz foi embora depois. E daí, eu vou trazer primeiro a nota da Prefeitura de Maringá, pode continuar rodando essas imagens aí, o Samu, quando for entrada o Ulisses eu te falo, tá? A Prefeitura de Maringá informa que sobre as obstruções de vias, o prefeito Ulisses Maia, já na semana passada, entrou em contato pessoalmente com os coronéis Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto, comandantes do 4º Batalhão da Polícia Militar, para que fosse garantido o direito de ir e vir das pessoas. Também se colocou à disposição para interlocução junto ao comando da PM no Estado e ao governo. Desde o primeiro momento, a Prefeitura tem acompanhado os acontecimentos, agindo sempre dentro do que se tem autorização legal, já que nesses casos, a atribuição de agir é exclusiva das Polícias Militar e Rodoviária Federal. E daí, eu vou até pegar por aqui, daí se o Samuca quiser já colocar na tela, o prefeito Ulisses Maia fez alguns tweets sobre esse assunto, né? Então, o primeiro tweet que o Ulisses fez foi, desde a semana passada, eu tratei pessoalmente com comandantes da Polícia Militar, Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto, para que o direito de ir e vir do cidadão seja respeitado. Foi solicitado a PM e garanto esse direito à população nos locais afetados. A Prefeitura não tem autorização legal para agir nas desobstruções. Essa função é exclusiva da Polícia Militar, Polícias Rodoviária Estadual e Federal. Tudo o que cabe à Prefeitura está sendo feito desde o início. Inclusive, me coloquei à disposição dos dois comandantes para tratativas junto ao comando geral da PM de Curitiba, Secretaria de Estado de Segurança e Governo do Estado. Foi isso que disse o prefeito Ulisses Maia no seu Twitter. E a gente tem toda essa série de acontecimentos que foram feitos. Fato é que uma semana depois, após uma semana aí praticamente, as manifestações do fim do segundo turno das eleições, as manifestações continuam por aqui. Edivaldo Magro. Pois é, Vitor. É mais uma cena deprimente que eleva esse grau de tensão. É importante lembrar que a nota, esse gesto aí do agente de trânsito, ocorreu momentos depois da nota ser divulgada. Até é bastante curioso. Mas eu vou fazer aquilo que eu sempre falei aqui e vou continuar defendendo. A necessidade de permitir ao cidadão se locomover, de ir e vir. É inaceitável que aquela via ainda seja bloqueada. Às vezes ela é desbloqueada, outra vez não. O Código de Trazer de Trânsito, no artigo 95, é bem claro com relação a isso. Deve ser previamente indicada a Autoridade Municipal de Trânsito, ou a Autoridade do Trânsito, no caso aqui é o Secretário Municipal de Mobilidade, que determinada via vai ser fechada. Até uma forma do Poder Público orientar o cidadão sobre as rotas alternativas. Isso não aconteceu. Mas vamos pular essa parte que já aconteceu, está acontecendo e ponto. O prefeito foi, na verdade, muito político na nota dele. Se caso ele tenha tido algum contato com as autoridades estaduais de segurança, ele deve ter dado alguma publicidade para isso, ter falado alguma coisa. Mas ele é político, ele não quer se indispor com essa imensa... 70% Uma imensa legião aí de pessoas que estão apoiando esses atos, né? E que eu acho que já deu. Hoje tinha uma greve em todo o Brasil, ela não aconteceu. Eu acho que vai desidratando o processo naturalmente, a não ser que apareça algum fato novo que sustente uma ação que permita ao Bolsonaro contestar de forma muito veemente, legalmente, isso. a eleição, que até esse momento, vou deixar claro, não há provas, pelo menos de registro, uma prova consolidada sobre nenhuma irregularidade. Porque existem indícios levantados até num país fora do Brasil e não é muito claro. Mas enfim, manifestações são democráticas, aceitáveis, mas isso de ir e vir, sabe? Esse direito, isso não deve acontecer. Eu estive lá por duas oportunidades e vi fechado a avenida, tá? Manifestação absolutamente tranquila, pacífica, sem problema nenhum. Mas todo mundo que passa ali é gritado, é xingado. Se o cara está com o carro vermelho, é xingado, entendeu? Eu testemunhei, então... E foi duas vezes. E você, Vitor, levantou hoje nos bastidores uma informação que eu acho pertinente. Ali é uma área de segurança nacional, né? Por ser uma unidade militar. Não uma organização específica em relação àquilo. Então, a gente fica posto sobre isso, né? Fica essa questão aí, mas essa cena aí é muito lamentável, né? Com relação a dizer que um cone é um instrumento, um objeto público. Então, eu vou levar um para colocar lá no buraco. E tem ali na Marcela Rocha, que talvez está mais perigoso lá o Tio Nenê. Está ficando cada vez mais grande, maior, mais menor, mais grande, sei lá como é que fala. Mas assim, é só, Vitor, é mais uma cena, né? Mas muito está se vendo por aí, vai esgarçando até no limite. Acho que você usou uma expressão a esse. Está dando preguiça já de debater esse tema, entendeu? Porque nós não temos nada de novo, efetivamente. Então, está ficando cansativo já falar sobre a mesma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para o Calazan. É o seguinte, às vezes a pessoa confunde o agente público com um agente político, né? O servidor público está ali para cumprir a ordem que foi determinada. E, às vezes, pouco tem a ver com o que está sendo feito, né? Do que está sendo discutido em instâncias do ponto de vista ideológico. Ali, esse servidor da CEMOB, ele foi lá para recolher alguns cones, né? E ali ele foi cercado e o pessoal pegou outros cones, né? O cara estava trabalhando. Não vou nem entrar no mérito de se está certo ou está errado, Calazan. A minha pergunta para você é simples, objetivo e pragmático. O pessoal que vai para cima de um servidor público desse está cometendo crime de desacato? Olha, não necessariamente desacato, né? Mas está, com certeza, com uma conduta que não é legal. Não é necessariamente o caso de desacato, porque não sei se o servidor estava imbuído, como se diz no linguagem jurídica, de alguma autoridade que pudesse dar uma ordem, que o desacato precisa disso. Mas não está correto, não está certo. E eu tenho certeza absoluta, inclusive, que as pessoas que, de certo modo, desrespeitaram esse servidor não representam o espírito da maioria que tem feito as manifestações. Pessoas que têm feito as manifestações são famílias, é pai, mãe, avô, avó, são pessoas do cotidiano, pessoas simples, pessoas do bem. E esses problemas têm acontecido exatamente por aquilo que foi debatido muito aqui nessa bancada na semana passada. Emerson Celestino mesmo foi uma das pessoas que falou bastante sobre isso, que é a falta de uma organização de uma direção. Então, acho que a gente tem que separar as coisas. Está correto o que fizeram com o servidor? Não está correto. Assim como também, na minha opinião, não está correto manter a via fechada. O presidente da República já falou sobre isso. A gente precisa, sim, respeitar o direito de viver, precisa respeitar o funcionamento da cidade. Tem muitas pessoas que votaram no presidente e que dependem dessa mobilidade, que não conseguem ficar o tempo todo, e as manifestações precisam se adequar a essa realidade. Mas, particularmente, não tenho a menor dúvida de que as pessoas que agiram desse modo não representam o espírito das mobilizações e a maioria das pessoas que têm participado desses protestos. Celestino. Eu acho que transcendeu esse argumento que é pelo Bolsonaro. E ali ficou bem claro que faltou um bom senso. Eu acho que o prefeito poderia ter pedido para o secretário ir lá conversar com os manifestantes a respeito disso, levar alguma autoridade. Mas, viu, Edvaldo, transcendeu, não é mais pelas urnas, é mais pelo contexto de como foi conduzido a eleição por parte do TSE, inclusive das concessões, da divulgação de rádio, e que foi já exposta a mais de 154 mil inserções que foram negadas a uma das partes. E essa isonomia não teve no segundo turno. E eu acho que as pessoas estão ali já desde domingo e estão querendo respostas. Por que, com esses indícios todos, essa isonomia que não houve, essa paridade no segundo turno que não houve para os lados, por que um ex-condenado vai assumir a presidência do Brasil? Essa revolta transcende. E aí o guarda de trânsito, que não tem culpa de nada disso, teve que levar a culpa por causa de uma autoridade que falhou na hora de comunicação, porque era simplesmente Gilberto Purpo lá conversar com os manifestantes. Acho que ali ninguém está atrapalhando, ninguém quer atrapalhar o direito de ir e vir, mas a revolta da população é iminente. E transcende o Bolsonaro, já não é mais o Bolsonaro, é a população revoltada com o processo eleitoral, como transcorreu tudo isso. E a gente vê agora o Banco Mundial falando que não tem 33 milhões da extrema pobreza, de famintos no Brasil. Olha só como é mentira contada mil vezes. Desde o ano passado, aqui nessa bancada, as duas pessoas da esquerda que já saíram, falavam de 33 milhões de pessoas famintas. E o Banco Mundial mostrou que só tem menos de 2 milhões de famintos no Brasil. Desde 1980, não tinha tão pouca gente na extrema pobreza. Não é mérito, né? O ideal seria não ter nenhuma pessoa na pobreza. Mas olha só a mentira como é contada mil vezes por essa imprensa, esse consórcio de imprensa que montaram durante a pandemia para ferrar com o presidente Bolsonaro. E foi colocado pelo TSE agora, censurando o deputado federal com maior votação, um pastor com maior rebanho do Brasil. Então, assim, o povo não está mais pensando em Bolsonaro, Edivaldo. O povo está pensando nele, nas suas liberdades. E aí, eu ia copiar uma ideia aqui do francês aqui, não sei se ele vai falar depois. Todo mundo questionar as urnas eletrônicas. Todo mundo que está aí me ouvindo de direita, questiona as urnas eletrônicas. Vamos ver se o senhor Alexandre de Moraes vai ter capacidade e moral para derrubar todo mundo.